Transcrição e Legendas Pedro Negri Não, não desembarquei, mas eu não vejo necessidade dessa manifestação, eu respeito a manifestação, mas não vejo necessidade, não vendo necessidade não há razão para eu estar lá, eu acredito no Brasil, confio no Brasil, confio que vamos aprovar a reforma da Previdência e entendo que nós estamos de paz nesse momento, esse é um momento de paz, de equilíbrio, de compreensão, não é momento para... Vamos dizer, manifestações mais duras e mais agudas, nem pró nem contra, o Brasil mais do que nunca precisa de paz e aprovação da reforma da Previdência Obrigada, governador Tchau pessoal Obrigado Obrigado